Curte videogames? Jogar de vez em quando futebol, games de corrida, meter bala nos outros ou mesmo jogos mais clássicos. Hoje viemos falar sobre a BGS, Brasil Game Show, que acontecerá mais uma vez no Expo Center Norte, neste ano em outubro. A feira, que já está em sua oitava edição, reúne durante cinco dias o público gamer, imprensa e geeks no geral, para conhecer os novos lançamentos da indústria de games, desde jogos, consoles, acessórios, torneios de jogos, MMOs, cosplay, cultura geek e até mesmo desenvolvedores indie. O principal destaque deste ano será o pré-lançamento do jogo Halo 5 Guardians para o Xbox One, que possivelmente será um destaque no estande da Microsoft na feira. As datas deste ano foram confirmadas entre 8 e 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. O preço dos ingressos varia entre R$ 49 e R$ 349, dependendo da quantidade de dias e do lote que você comprar. Mas não confie muito, os ingressos esgotam muito rápido, por isso, se quiser garantir o seu, dá uma olhada no site. Alguma expectativa para a BGS deste ano? Comenta aí pra gente! O que é isso? Comenta aí pra gente!